E aí galera beleza? Se não me engano ali quer ver o Gabiru ali ó E aí não sei o que é caguar É o povo que apavora e falta pressão e não tem preguiça Gabiru aí Diz que os cargueiros mais qualificados que tem é os que andam na BR-153 Aí os super sedesões estão aí Dedicado a galera que representa aí E o Adielsa por aí Unidades exa